Mas aí, estamos entrando no ano agora, que a gente espera, né, que vai ser melhor que 2020, acho que não é tão difícil ser melhor do que 2020, mas no cinema vai ser um ano muito mais foda do que 2020, eu acho, hein? É, a Marvel vai voltar, no caso, né? Não, a Marvel, a Udava, tu tá acreditando nessa volta da Marvel aí, morreu junto com o fechamento dos Vingadores e acabou ali. A Marvel vai voltar que eu tô querendo dizer que eles vão lançar filmes, não tô dizendo que vai ser bom. Não, mas desses aí eu nem tô botando pra ser um ano bom de filme, não dá, esse filme da Marvel, o único que eu tô esperando aí é o Doutor Estranho 2, que eu vou ver. O Homem-Aranha, vai, corra. O Homem-Aranha, os Homem-Aranha todos aí, porra. Os dois também, esses dois, vai. Agora o resto pode jogar fora. Não, é, o resto... Mas olha, Matrix 4, John Wick 4. Mas já é ano que vem isso? É, tudo ano que vem. Que mais? Matrix 4 é loucura. Matrix 4 é loucura. Avatar, finalmente, né, depois de mil antes. Me ajuda aí, me ajuda aí. Sei que tem um monte, cara, tem um monte quando que vem. Várias sequências de séries também sinistras. Thank you, yes, baby. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, vai ter um novo filme do Velocity Furious aí, ó. Aí, esse aí é então o melhor. Esse, pô, como é que eu esqueci desse aí, né? Velocity Furious 20. Vai ter aquele personagem do novo Ark? Isso. Vai ter o novo Caça-Fantasmas também. Vai ter o novo Caça-Fantasmas. O que que tu achou do 3 do Ark? Aqui não vi nada, cara. Só vive em diesel e acabou, cara. Não tem nada naquele trailer. Nada, nada, nada. Eu vi uma animação bizonha, bizarro. A animação era engraçado. Tô travado. Horrível. Caraca, os caras ganham tanto dinheiro pra fazer essa porra.